A Escola Municipal Maria da Glória Adivícola foi fundada no ano de 1935, situada na rua Guadalupe número 438, no bairro Guadalupe. Bem como sua gestora, a professora Névi Zonto Maior e sua vice-gestora, Alciane Silva. A Escola Maria da Glória Adivícola, tendo parte de integrantes em sua equipe, formadora, um total de 40 grandes profissionais. A Escola vem com o segmento de educação infantil, fundamental e o reja. Vale salientar que a banda completa 15 anos e é o nosso maior presente. A Escola Municipal Maria da Glória Adivícola foi fundada na rua Guadalupe. A Escola Municipal Maria da Glória Adivícola foi fundada na rua Guadalupe. A Escola Municipal Maria da Glória Adivícola foi fundada na rua Guadalupe. A Escola Municipal Maria da Glória Adivícola foi fundada na rua Guadalupe. A Escola Municipal Maria da Glória Adivícola foi fundada na rua Guadalupe. A Escola Municipal Maria da Glória Adivícola foi fundada na rua Guadalupe. A Escola Municipal Maria da Glória Adivícola foi fundada na rua Guadalupe. A Escola Municipal Maria da Glória Adivícola foi fundada na rua Guadalupe. A próxima escola a desfilar Escola Municipal Alberto Torres A escola municipal Alberto Torres Em tempo integral Foi fundada em abril de 1959 E está localizada no bairro do Alto da Conquista Tem como gestora a professora Luciana Fernanda E vice-gestora Maria de Jesus A primeira morrida Vamos aplaudir minha gente Vamos aplaudir A Iggy A Igreja Tchau! Os objetivos, os objetivos, os objetivos, o respeito, educação, desenvolvimento, união, responsabilidade, compromisso, humildade, defende de direitos, música, 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 Mãe Maria da Guarda. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos, Rafa, virabonda. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.